Estrela Quando eu queria Apenas dizer Boa noite Queria sair Da cidade Ou me afogar Em sangue Em sangue Me afogar Em sangue Em sangue Em sangue Em sangue Em sangue Estrela Quando eu Queria Apenas Dizer Dizer Boa noite Queria Queria sair Da cidade Ou me afogar Em sangue Em sangue Em sangue Em sangue Estrela 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 Estrela